Livros, filmes, a maioria dos filmes tem uma visão de mundo que desconstrói a visão de mundo bíblico, não estou falando mais uma vez que você não pode assistir filme algum, mas toma muito cuidado, a maioria deles tem uma outra narrativa, uma narrativa diferente da bíblia, pastor mas eu filtro, você filtra aquilo que você percebe, aquilo que você não percebe, entra na sua mente e muda a sua maneira de enxergar o mundo, livro, cuidado com o livro que você lê, com a narrativa, alguns meses atrás eu tive que engolir a seco uma frase, que eu ouvi, a frase dizia assim, sabe qual é a maior diferença entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Harry Potter? É que os seguidores de Harry Potter pelo menos conhecem o seu livro, coleções, dessa grossura, leem, devoram, mas nunca leram a palavra inteira.